E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como ganhar cupom de desconto no site da WISHI. Para quem não sabe, a WISHI é uma plataforma de compras muito parecida com o Mercado Livre, Shopee ou AliExpress. E para conseguir o seu cupom de desconto, é necessário clicar no link que está na descrição. Ao clicar, você será direcionado ao site da Melios. Realizando o cadastro através do link, você ganha R$ 5,00, isto mesmo, porém é necessário clicar no link. Clicou, você vem aqui e digita seu e-mail, sua senha e caso concorde com os termos e a política, vai clicar em criar conta. Criou sua conta, será direcionado para o site principal da Melios.com.br Um dos grandes problemas de sites de cupom de desconto, é que a maioria não funciona. Porém aqui na Melios, você tem o testador de cupons. E é necessário que você tenha o navegador Chrome. Chrome é este aqui abaixo, com este ícone. Caso não saiba como baixar um navegador Chrome, eu já ensinei aqui no canal como fazer. E agora eu vou ensinar como instalar o testador de cupons. É só clicar aqui. Adicionar ao Chrome. Agora vai clicar em usar no Chrome. Adicionar extensão. Prontinho, já instalamos a extensão. Agora é necessário ativar clicando aqui neste ícone. Extensões. E aqui, ao lado do ícone Melios, vai encontrar este botãozinho. Vai selecionar. Ficou azul, quer dizer que já está funcionando. Está ativo. Agora é só acessar o site da Wish. Acessei, então, o site wish.com. E olha só aqui no topo. O ícone da Melios, da extensão que acabamos de instalar, está com o número 3. Isso significa o quê? Que tem 3 cupons disponíveis no site da Wish. Vamos clicar aqui. E se você embarar aqui no topo, está mostrando 0.5 de volta. O site da Melios te dá o cashback, ou seja, toda compra efetuada através do cupom da Melios, você recebe uma porcentagem de volta. Bem legal, né pessoal? Então, você pode ativar aqui o seu cashback. E agora eu vou selecionar um cupom. Desci um pouquinho aqui a barra de rolagem e encontrei este primeiro cupom wish com 20% de desconto em todo o site, mais 0.5 de volta de cashback. O nome do cupom é wish20. E para utilizar, é só clicar em copiar e ativar. Lembrando que para utilizar o site wish, é necessário que você já tenha uma conta. Se o seu wish.com estiver em inglês, vou mostrar como alterar. Aqui no topo, vai clicar na aba configurações, settings, account settings. Agora é só descer a barra de rolagem até o final. Language está em inglês, ou seja, inglês. Vou selecionar e procurar o português. Encontrei, vou selecionar. E prontinho, agora meu site wish.com está em português. Vou voltar ao site principal clicando aqui. E agora é só encontrar o seu produto. Vou digitar aqui no topo, fone de ouvido. Vou selecionar qualquer um, como por exemplo este aqui. Você vai selecionar o tamanho, a cor e vai clicar em adicionar ao carrinho. Aqui no topo, vai clicar no carrinho novamente. E nesta aba, vai clicar em aplicar um cupom. E vai clicar com o botão direito do mouse para colar o cupom. Botão direito, colar. Vai clicar em aplicar. Apareceu que este código não está mais disponível. Ou seja, ele expirou. Vamos tentar outro clicando aqui no topo. Temos este outro pedido. 10% de desconto. O nome do cupom é XMAS22. Vou clicar em copiar e ativar. Vou apagar meu cupom. Botão direito, colar. E vou clicar em aplicar. Olha só que legal. Você desbloqueou 10% de desconto no seu pedido. Desconto máximo de R$ 522. Então, aqui apareceu o código promocional. XMAS22. Tirou 10%. Ou seja, menos R$ 2,59. De R$ 25,00. Foi para R$ 21,00. Em pagamento, você seleciona a melhor opção para você. E vai clicar em finalizar. Bem legal, né pessoal? Então, no vídeo de hoje ensinei a utilizar cupons de desconto no site WISH. E lembrando que temos diversos vídeos de cupom de desconto aqui no canal. Se inscreva para não perder nenhum. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em seja membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.